Oi meninas, vídeo de hoje eu tô usando o Aradano e o branco, pincel Miss Friend adaptado. Matizando aqui, já volto aí com a nossa cartelinha. Como tinha começado essa daqui, vou dar a segunda de mão nela depois e a gente vai dar continuidade. Vai ser o mesmo jeito, tá? Eu vou fazer três pétalas aqui. Eu vou vir nessa aqui, vou dar a segunda de mão. Materiais vocês encontram com a Leandra, a bela dela, contato dela na descrição do vídeo. Tô dando a segunda de mão nessa. É uma florzinha bem simples aqui. Vou ficar só nela. Agora a gente vai dar uma clareada na ponta, a gente vai trabalhar dentro, dentro dela. A gente vai fazer um movimentinho aqui. Tem meio uma pétala e outro, um movimentinho mais pequeno aqui. A gente vai dar a segunda de mão. Dou uma sumidinha aqui, automatizando. Espera esse ficar, vem aqui pra segunda de mão. Aqui dentro a gente vai fazer um movimentinho de botão. Dá uma olhada aqui. Deixa eu dar a minha segunda de mão aqui. Deixa eu dar a minha segunda de mão aqui. Que já secou. Movimentinho de botão aqui, ó. Vou voltar pra nossa matização. Pegar mais um pouco de tinta. Segunda de mão. Tá molhado. Então, vou dar procedimento aqui nessa outra, enquanto vai secando ali. secou. Então, a gente vai... Vamos fazer isso aqui, vamos fazer um pequeno movimentinho aqui. Vamos dar a segunda de mão. Vou carregar meu pincel com mais tinta. Vou carregar meu pincel com mais tinta. A gente vai fazer um movimento aqui. mesmo movimento que a gente fez ali, a gente vai fazer aqui. Vamos estar dando a nossa segunda de mão. É uma florzinha bem simples, tá? Aqui a gente vai fazer o mesmo movimento. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos vir pra cá. Segunda de mão. Agora, a gente vai fazer duas gotinhas. Eu vou ensinar vocês a matização da gotinha aqui, tá? Eu vou pegar só a pontinha do pincel aqui no aradão. Só a pontinha mesmo. Eu vou matizar essa pontinha aqui, ó. A gente vai matizar só a pontinha. Com essa pontinha, a gente vai vir aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Movimento de botão pra cima. Movimento de botão pra baixo. A gente vai fazer outra gotinha aqui no outro cantinho. Matizando só a pontinha. Matizando só a ponta do pincel. Movimento de botinha pra cima. Movimento de botinha pra baixo. Agora a gente vai vir só com o branco aqui, ó. Só com o branco. A gente vai pegar só a pontinha também. Vamos matizar só a pontinha do branco aqui, ó. A gente vai vir só com a pontinha do branco. A gente dá profundidade na gotinha. A gente pega aqui na ponta de baixo, nessa parte de baixo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Movimento de botão. Movimento de botão aqui. Também na outra gota. Pra dar uma claridade. A gente vai vir só com a pontinha. Fazer um pingo aqui em cima. Tá pronta aí a nossa gota. A gota é movimento de botão, meninas. Só movimento de botão. Aqui a gente vai fazer a nossa folhinha aqui. A folhinha vocês vão usar a cor que vocês acharem melhor aí. Eu tô usando verde oliva e o branco. Verde oliva e o camussa. Mas você pode tá usando outro beton de verde aí. O que vocês preferirem. Gente, eu vou fazer aqui duas folhas. Eu vou usar o mesmo pincel. Nesse movimento minhas folhas. Segunda de mão. É uma folhinha bem simples, porém... Eu acho ela um charme. Ó, meninas. Como eu tô na cartela preta. Eu vou vir aqui, ó. Nessa matização aqui. Vou misturar, tá? Pra gente fazer os nossos traços. Eu vou misturar aqui, ó. Tá? A gente vai fazer uma misturinha aqui. Dá uma olhadinha. Fazer os traços finos aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Fazer os nossos tracinhos aqui. Aqui os nossos tracinhos. Vou puxar assim. Aqui. Eu vou fazer pingos aqui, ó. Se vocês quiserem fazer. Usem a imaginação de vocês, tá bom? Vocês podem estar ponhando uma pedrinha aqui, ó. Eu não vou pôr porque a cliente não quer com pedrinha, tá? Então, é isso aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.